Olá pessoal, aqui é o Hermanos. Estou gravando este vídeo no dia 17 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com criptografia e certificação digital, uma série de vídeos em que a gente vai ter o foco com a ferramenta OpenSSL. Estamos trabalhando com HMEC Key de hash, ou às vezes também é chamado de hash-based Message Authentication Code que é o MEC baseado em hash, com a função de hash. Para isso, nós vamos utilizar aqui um laboratório para demonstrar. Vamos fazer a máquina da Alice conversando com a máquina de Bob e aí espionando a mensagem entre eles. Vamos implementar com HMEC. Então aqui estão as três máquinas. Com a Alice eu vou criar uma mensagem qualquer. Oi Bob, por favor, depositar R$ 1.500 para a empresa XYZ. Alice. Ok, feita a mensagem. Digamos que Alice e Bob têm uma senha combinada entre eles. Então a senha... vou criar uma nova senha aqui, uma super senha para ficar mais difícil. E uma senha que somente Alice e Bob têm conhecimento, certo? Então vamos lá, vamos gerar um hash em HMEC com essa senha. Então está aqui o arquivo mensagem txt, OpenSSL, Digest. Eu posso verificar aqui, eu tenho as opções, posso dizer qual que é o algoritmo de hashing e posso utilizar o HMEC ou dizer com o MEC que eu posso até, não necessariamente usar o HMEC, eu posso usar até um algoritmo de criptografia simétrica, que a gente vai ver mais à frente nos próximos vídeos. Por enquanto nós estamos trabalhando com o HMEC. Então vamos colocar aqui OpenSSL, Digest, SHA-512, HMEC e coloco uma senha na sequência, super senha. Que é a senha que Alice e Bob conhecem. E dou Enter aqui, vai aparecer com a mensagem txt, eu vou ter aqui o HMEC SHA-512. Vamos verificar esse hashing resultante, ver se ele é um... qual que é o tamanho dele. Faço um echo menos N, word counter menos C. Diz que eu tenho 128 dígitos hexadecimais. Cada dígito hexadecimal corresponde ali a 4 bits, então 4 vezes 128 eu tenho 512, ou seja, o resultado de hashing do SHA-512. Essa informação aqui eu vou jogar para um arquivo. Vamos jogar aqui a mensagem.txt.hmec. E esses dois arquivos aqui eu vou enviar para o Bob. Vamos ver, o Bob vai receber na outra ponta. E aqui enviar mensagem.txt. Beleza, recebeu a mensagem txt. Vamos enviar também a próxima mensagem, é só colocar aqui para receber. Enviar mensagem... Só esqueci de colocar aqui a Eve para inspecionar. Vamos mandar de novo aqui então. Vamos enviar mensagem txt de novo, mas com a Eve espionando. Vamos dar uma atividade para a Eve, que a Eve vai estar espionando a mensagem passando de novo. Então vamos mandar ela de novo aqui. Beleza, vamos ver se apareceu aqui. Apareceu oi, Bob, por favor, depositar a Eve capturou a mensagem. Agora vamos enviar o hashing. Hashing HMAC. Ok, na outra ponta nós temos aqui o Bob recebeu os dois arquivos. Ele pode ver o conteúdo do arquivo e conferir, ver se o HMAC está certo. Então, OpenSSL, Digest, SHA-512, foi o que a gente utilizou no exemplo aqui anterior. Menos HMAC. Super senha, somente os dois sabem essa senha. Mensagem txt, e aqui eu posso conferir se o conteúdo é o mesmo. Bateu o conteúdo, quer dizer que a mensagem está íntegra e autêntica. Ela foi autenticada também. O que a Eve pode fazer? Olha só, a Eve tem a própria mensagem. Está um pouco antes aqui. Oi, Bob, por favor, depositar. E ela tem também a informação de hashing. A Eve não pode fazer muita coisa aqui, até porque o HMAC, até onde eu sei, não foi quebrado. O que pode ser feito em cima do HMAC, ela é implementar um ataque de força bruta. Aí o ataque de força bruta, ela teria que testar várias senhas até acertar uma senha que fechasse esse hashing com aquela mensagem. Que é extremamente difícil dela conseguir quebrar. Seria a técnica que ela poderia implementar ali para explorar o SHA-512. Opa, perdão. Muito bem. Uma coisa interessante também relacionada a essa senha. Como que funciona essa super senha? Super senha, que é nada mais que um ASCII, um texto que eu estive utilizando. Essa super senha, na verdade, é a ASCII. Quando eu trabalho com ela, ela é convertida para hexadecimal. Obviamente, fica em binário. A super senha aqui, ela tem quantos bytes? Vamos ver. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bytes. Cada byte é oito bits. Então, oitenta bits tem a minha senha. Esses oitenta bits ali, como eu estou usando o SHA-512, o bloco de mensagem tratado pelo SHA-512 é de mil e vinte e quatro bits. Então, mil e vinte e quatro menos oitenta, então nós temos ali novecentos e quarenta e quatro bits, que são apenas zeros, né? concatenados com oitenta bits, que é a super senha, em binário. Ok? Nós podemos verificar isso, olha só. Então, aqui eu tenho o comandinho que eu posso implementar essa super senha em hexadecimal e verificar ela, se ela bate aqui com o conteúdo que eu estou trabalhando. Tem uma ferramentinha aqui na internet, bem útil, fica aí uma dica aí para vocês trabalharem, que é o Cyber Chef. Cyber Chef permite aí fazer codificação e decodificação entre vários algoritmos aí. Nós vamos usar o mais básico aí, que é converter a ASCII para hexadecimal. Então, vamos ver se tem um X-Dump aqui. To X-Dump. Ok, vamos colocar no input aqui super senha. E a saída está aqui, olha, em hexadecimal. Beleza, essa é a super senha em hexadecimal. Está aqui ela, vamos remover os espaços em branco. Então, se eu repassar essa senha, eu vou fazer aqui o comandinho novo, OpenSSL, Digest-Ch512. Ao invés do HMEC, agora eu vou usar o menos MEC, dizendo que eu quero usar o HMEC, porque daí me permite eu colocar mais um comando na sequência, MECOptions. X-Key, coloco a senha em hexadecimal. Aí posso, daí já peço a mensagem TXT. Está aqui, esse é o resultado. Notem que é o mesmo resultado que eu colocar aqui super senha. Opa, aqui eu mandei guardar no arquivo, só conferir sem guardar no arquivo. vejam que é a mesma informação. Se eu precisar guardar essa informação em um arquivo, eu posso fazer assim, OpenSSL, Digest-Ch512, em binário, a gente lembra lá que tem o comandinho do Digest do OpenSSL, permite colocar em binário, coloco o HMEC, super senha, mensagem TXT, mensagem.hmec.bin. Se eu verificar aqui o mensagem TXT.hmec.bin, ele tem 64 bytes. Cada byte tem 8 bits, 64 vezes 8, 512 bits, ou seja, é o SHA-512 pelo tamanho do arquivo que eu estou verificando por ali. Posso verificar o conteúdo desse arquivo também. Só colocar aqui o XXD, mensagem.hmec.bin, vocês vão ver que é o mesmo conteúdo lá, o A4892AC vai até o 3793, é o mesmo, o hashing ali em binário. Então é isso aí. Aqui é a parte mais prática do HMEC, que a gente acabou de verificar. Então aqui fiz um HMEC com o SHA-512, poderia ser o SHA-256, ou o MD5, ou o SHA-1. Fiz aqui um hashing mais forte ainda. A maneira que a IVE pode explorar aqui, tentar quebrar esse HMEC é através de brute force mesmo, força bruta, testando várias senhas ali até o momento que ela consegue, que ela pode, é uma maneira muito difícil de explorar, computacionalmente é muito difícil de quebrar essa senha, mas seria uma maneira que ela poderia burlar o HMEC. Pessoal, obrigado pela atenção, então até o próximo vídeo.